Bom, então, o que faz parte do meu trabalho hoje? Analisar o que a gente tem de novo no mercado, quais são as tecnologias novas, ver se elas funcionam, se elas são boas para a gente utilizar em ambiente de produção e elaborar uma oferta em cima daquilo. Então, a gente tem oferta em cima de infra-ágio, em cima de container, em cima de Puppet, de Ansible, de Foreman, e tem uma série de cases que eu posso falar para vocês em cima dessas ferramentas do mundo DevOps, que hoje é meio que um pré-requisito para a gente trabalhar em qualquer empresa, conhecer um pouco da cultura DevOps e as ferramentas DevOps também. Bom, o tema dessa palestra vai ser a infra-estrutura ágil em prol de uma cultura DevOps. Por que a infra-estrutura ágil em prol de uma cultura DevOps? Porque a infra-ágio, ela veio antes do termo DevOps existir. Então, lá em 2009, o carinha lá do Flickr, ele publicou um artigo chamando Agile Infrastructure, que era basicamente aplicando técnicas de desenvolvimento ágil para a infra-estrutura, que até então, a área de desenvolvimento, ela evoluiu na parte de metodologia, teve o manifesto ágil, teve o Scrum, todas essas coisas que surgiram ali, mais focadas em desenvolvimento, tanto como teve, por exemplo, o XP, que é uma prática de desenvolvimento, e a área de infra-estrutura meio que ficou bem tradicional. Então, se você quisesse criar mil servidores, assim, do dia para o ano, a gente teria que contratar um monte de gente para ficar fazendo o setup ali na mão. E aí, a gente não tinha agilidade, que a gente consegue ter hoje em dia com as ferramentas novas de DevOps que existem no mercado, como, por exemplo, o Ansible, ou Puppet, ou Forma, ou Chef, e aí depende da ferramenta que você vai querer usar. Essa palestra, ela vai... Está ruim de ouvir? Alô? Será que dá para aumentar o volume aqui? Alô? Acho que eu vou falar mais perto, né? Alô, som? Está melhor esse? Oi? Melhorou, né? Esse aqui está com o microfone errado, então. Bom, então vamos lá, né? Essa palestra, ela já foi dada algumas vezes antes, mas focada na parte de gerência de configuração, Jenkins, servidores de automação, as coisas assim. E hoje eu vou falar mais a respeito de containers, né? Porque a gente sabe que, apesar de terem todas essas ferramentas que auxiliam na gerência de configuração e na automação, os containers aí, eles vêm para trazer uma velocidade descomunal, assim, na hora de escalar a infraestrutura. Então, existem uma série de ferramentas de Kubernetes, existe o próprio OpenShift, que é o que eu vou falar mais nessa palestra, existe o Rancher e outros, o Swarm, o próprio Swarm ali, que é um orquestrador também. De todas as ferramentas que existem ali, eu vou falar especificamente do OpenShift, que é uma oferta que eu faço, eu já tenho vários cases para falar em cima disso. Mas, antes de entrar no assunto do OpenShift, eu vou fazer uma retrospectiva de toda a história de containers que a gente vem trabalhando durante esses anos. Então, a gente sabe que o container já tem uma história bem antiga, quem trabalhou com DNS lá atrás, já sabia fazer um CH root, por exemplo, por questão de segurança, para isolar os arquivos do DNS, para evitar ali alguma invasão, alguma coisa do tipo. Isso já era meio que uma forma da gente fazer um container naquela época. Depois surgiram os Linux containers, aí tem também o RKT também, que é uma outra plataforma de containers. E o Docker, ele basicamente foi a primeira forma em que a gente conseguiu criar um container sem ter que digitar um monte de comando. Eu basicamente dou um Docker Run, ele vai criar um CH root, vai criar uma regra de ptables, vai versionar aquilo no Git, vai pegar uma imagem de algum lugar e vai fazer todos os mapeamentos que antes a gente tinha que fazer na mão. Então, na hora de criar um container, quais são os passos que a gente tem que ter? Tem que escolher um diretório, tem que escolher uma imagem, fazer o CH root da distribuição Linux que você vai usar. Então, por exemplo, antigamente a gente já conseguia ter um Debian dentro de um CentOS fazendo o CH root. Por exemplo, se eu quisesse mapear uma porta, eu teria que fazer uma regra de NAT via IP tables, para ele poder chegar naquela porta, fazer um redirecionamento. E hoje, simplesmente com um Docker Run, eu passo um Docker Run, menos P, alguma coisa assim, e aí ele já faz tudo isso para a gente de forma automática. Quais são as vantagens da gente trabalhar com containers? Eu vou ter ambientes isolados, então eles vão compartilhar o mesmo kernel da máquina host entre todos os containers e eu posso ter, por exemplo, um CentOS, um SUS, um Ubuntu, um Debian, tudo isso na mesma máquina, sem precisar formatar. E uma grande vantagem que eu vejo nisso é que eu posso subir um container, instalar o que eu quiser lá dentro, fazer uma POC, fazer qualquer coisa do tipo, e depois remover, que não vai ficar, por exemplo, lixo no meu servidor. Então, eu não vou ter que remover pacote, tudo isso de novo na hora de testar. Só que assim, o Docker por si só, em ambiente de produção, ele não funciona. Ele é muito bom para a gente fazer laboratório, ele sozinho para fazer laboratório é perfeito. Em menos de dois segundos ali, eu consigo ter um ambiente de desenvolvimento pronto e rodar o que eu quiser lá dentro. E aí, para ir para ambientes de produção, quando a gente fala de escalabilidade, para 100, 200, 300, 400 servidores, tenho que subir de forma rápida, tenho que gerenciar todos esses containers. Então, imagina, eu tenho 100 máquinas, em cada máquina eu estou rodando 250 containers. Como que eu vou fazer para gerenciar isso? O Docker por ele sozinho, apesar de ter o Swarm assim, que surgiu depois, ele não faz isso. E aí, surgiu um cara chamado Kubernetes, que ele basicamente, uma nova versão de um projeto Borg, do Google, que é a experiência de 10 anos do Google utilizando containers. Então, eles adaptaram ali, depois que saiu o Docker. E aí, ele ficou mega famoso, devido a todos os recursos que ele tem. De eu poder escalar, de eu poder ter o recurso de regions, de eu poder ter, por exemplo, o self-healing, que é um recurso que a gente chama, no Kubernetes, que é, por exemplo, um container morreu em uma máquina, um node do meu Kubernetes morreu, ele simplesmente vai pegar e vai criar tudo isso em outro lugar. E uma outra vantagem que a gente tem hoje também, utilizar esse orquestrador, é a parte de multi-cloud. Então, eu posso, por exemplo, utilizar Azure, AWS, Google, ter nodes do Kubernetes, em qualquer uma dessas plataformas cloud, e migrar o meu workload para onde estiver mais barato, por exemplo. Ou para onde eu tiver mais know-how ali na tecnologia. Então, o Kubernetes ali, ele vai ser uma camada em cima da minha infraestrutura, das minhas máquinas virtuais, para poder fazer a orquestração desses containers ali, dependendo do que eu for rodar lá dentro. Bom, e aí tem um outro assunto, que é o OpenShift. Então, para que serve o OpenShift? A gente sabe que tem o Kubernetes, ele tem o dashboard, ele tem toda a parte de configuração. E o OpenShift, ele é um cara que vai um pouquinho além do Kubernetes. Por exemplo, o dashboard do OpenShift em si, ele já é anos-luz ali na frente do dashboard do Kubernetes. Então, uma série de coisas que ele traz, por exemplo, a parte de governança, onde ele vai te dar um painel que você pode plugar em um OpenLDAP, você pode separar os seus projetos, os namespaces do Kubernetes. De acordo com os grupos que você tem no OpenLDAP, ele tem um outro recurso muito bom, que é o S2I, para fazer o build das imagens. E aí, basicamente, ele veio para fazer a vida ali do desenvolvedor mais simples. Eu acho engraçado que o pessoal sempre pergunta, pô, será que o DevOps ali vai matar a área de operações? Com certeza não. Por quê? Por exemplo, as ferramentas de gerência de configuração. A gente pergunta, tá, você usa o Docker, por que eu vou usar o Puppet, ou por que eu vou usar o Ansible, ou por que eu vou usar outra ferramenta? Então, por exemplo, para instalar o OpenShift, a gente usa o Ansible. A própria instalação dele já é feita através de uma playbook. Então, a gerência de configuração, ela não fica perdida ali por causa dos containers. Por exemplo, eu posso subir o Kubernetes através de Ansible, ou através de Puppet, ou através de qualquer uma dessas ferramentas. Então, uma coisa ali não invalida a outra. E aí, o que eu acho legal? A parte de operações. Apesar de estar envolvida com o desenvolvimento, ela fica focada mais na parte de operações, uma vez que ela não vai ter que se preocupar, por exemplo, em fazer um deploy de uma aplicação, uma vez que isso fica a cargo do OpenShift fazer esse deploy. E o desenvolvedor, simplesmente, com alguns cliques ali, ele faz isso praticamente de forma automática, que eu vou mostrar para vocês depois, na prática, como que a gente faz isso. Bom, alguns recursos que são muito interessantes ali do OpenShift. O primeiro deles, que eu acho sensacional, é um cara chamado Search to Image. O que esse Search to Image ele faz? Ele vai vincular, por exemplo, uma imagem base, eu posso pegar um CentOS 7, que é uma imagem base ali de Docker, vincular com um repositório no GitHub, que tem um código em Python, por exemplo, e aí esse cara sozinho, se tiver, por exemplo, um app.py na raiz daquele projeto, ele já sabe que é um projeto em Python, já vai procurar um requirements.txt dentro daquele repositório e vai fazer a instalação dessa aplicação dentro do container. Então, o que ele pega? A imagem base, pega a sua aplicação, junta os dois e gera uma nova imagem para você poder fazer o deploy. Então, na hora de escalar isso, vai ser muito mais simples, porque você já tem uma imagem pronta da sua infraestrutura com a sua aplicação lá dentro. Então, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, em escrever um Dockerfile, em dar um chmod de permissões, em instalar as dependências, em atualizar a imagem, porque o Pinshift já vai atualizar isso automaticamente. Eu só tenho que vincular o repositório, dar um nome para aquilo, fazer uma rota e depois colocar isso em produção. Uma outra coisa que é legal são as imagens do Docker, que ele pode usar qualquer uma que esteja disponível no Docker Hub. Nem sempre ela vai rodar de primeira, porque existem alguns requisitos de segurança que o Pinshift te obriga a fazer, que outras ferramentas não te obrigam, por exemplo. Uma questão que a Red Hat alega de diferente do Pinshift para o Kubernetes. O Kubernetes, por padrão, ele vai rodar todos os seus containers com o usuário root. Então, tudo que está rodando dentro do seu container, ele roda com root. Já no Pinshift, esse recurso S2I, ele vai criar um usuário com um ID aleatório, qualquer que seja, e vai rodar tudo com a permissão desse usuário. Então, quando a gente pega uma imagem do Docker Hub, é necessário fazer algumas adaptações para isso rodar dentro do Pinshift. Existe também o deployment config, que é basicamente um arquivo YAML, um YML, onde você põe todas as definições do que aquela aplicação vai rodar. Então, você pode ter, por exemplo, variáveis de ambiente, vincular qual que vai ser o repositório de uma variável de ambiente, a versão da sua aplicação, a versão da API que você vai rodar lá dentro. Ele tem um próprio registro privado, então ele vai pegar, por exemplo, uma imagem do Docker Hub para você usar no OpenShift, e aí a imagem que ele vai gerar a partir da imagem base com a sua aplicação lá dentro, ele vai guardar no registro privado dele. Então, você não precisa sair para a internet para poder utilizar essa imagem. Um outro recurso também que é muito legal é o ImageStream. Então, por exemplo, um deploy, ele não precisa estar vinculado com o commit na sua aplicação, então eu não preciso fazer um deploy quando alguém colocar um botão novo, quando alguém colocar um recurso novo, quando alguém mudar a tela de login, por exemplo. Se a pessoa que cuida da infraestrutura fizer uma nova imagem do Docker, vamos supor que ela rodou um Clare, por exemplo, e viu que tinha algumas vulnerabilidades de segurança ali na imagem base que eu usei para rodar a minha aplicação. Eu posso fazer uma nova versão dessa aplicação, comitar a imagem base lá no meu registro e aí esse ImageStream, o que ele vai fazer? Vai saber que houveram modificações naquela imagem e vai fazer um novo deploy. E aí ele vai matar os containers ali gradualmente e vai trocar pela nova imagem sem necessariamente ter uma nova versão da sua aplicação. Então, eu vou rodar vários deploys podendo ser feitas alterações na infraestrutura como podendo ter sido feitas alterações no meu código fonte ali em si. Tem o web console e as policies para a gente fazer a parte de segurança. E aí acho que basicamente os diferenciais ali são esses. Existe também uma versão do OpenShift chamada Minishift. É um binário que a gente consegue instalar dentro do Linux ali e rodar um comando Minishift Start. Você tem um OpenShift inteiro para você poder trabalhar na sua máquina local. Por que eles fazem isso? Porque quando você trabalha com containers especificamente você tem que fazer a sua aplicação pensada em containers. Eu não posso pegar por exemplo uma aplicação legada jogar num container e achar que ela vai funcionar apesar de muitas vezes a gente fazer isso. Então, é necessário fazer uma adaptação para a aplicação rodar em containers. E no caso do OpenShift a minha aplicação precisa ser pensada em OpenShift. Então, tem alguns padrões ali do OpenShift que eu tenho que seguir e a gente sabe o Minishift como ambiente de desenvolvimento local para a gente poder testar antes de colocar no ambiente de produção. E aí, aqui eu tenho alguns cases que eu vou comentar com vocês sobre OpenShift que a gente aplicou ali em ambientes de produção. Então, esse case aqui é de uma empresa que faz a garantia de recebíveis. Então, qual que é o foco do negócio ali dessa empresa? Você tem uma série de boletos e aí você vai usar aqueles boletos como garantia de que você vai receber dinheiro para você fazer o empréstimo no banco. Uma coisa assim. Só que, por exemplo, ele pode usar esses boletos no Itaú para pedir o empréstimo e os mesmos boletos ele usar, por exemplo, no Santander. Quem que vai garantir que ele já usou aquilo? Ou não? Então, essa essa startup ela surgiu para fazer exatamente isso. Para garantir que ele não vai usar aqueles mesmos recebíveis em vários bancos. E aí, qual que foi o problema deles? Eles, como trabalham no setor financeiro, tem uma série de regras do Banco Central que eles deveriam atender antes de colocar o sistema deles em produção. Tudo isso que eles tinham, toda a ferramenta, o produto deles estava pronto rodando em cima do Heroku e usando o MongoDB na Mongo Labs. E aí, eles falaram, cara, a gente tem que trazer isso para dentro do Brasil, usar uma infraestrutura on-premise, mas a gente não quer sair dos containers e a gente não quer perder a facilidade que a gente tem no Heroku. Quem já usou o Heroku aqui sabe que é só fazer um Git Push para lá e a sua aplicação roda ali magicamente. Então, a gente tinha que manter isso porque o desenvolvimento deles era terceirizado, existia uma software house que fazia aquilo, simplesmente comitava no GitLab deles e aí a gente faz o deploy da aplicação. Então, o que a gente fez? Vamos pegar o OpenShift, instalar uma infraestrutura on-premise, via S2I. A gente vai pegar o código fonte daquela imagem, vai compilar, vai gerar uma nova imagem e vai fazer o deploy para eles não vai mudar basicamente nada. Até facilitou porque eles não precisam, por exemplo, fazer um Git Push para algum lugar. Eles só comitam no Git e o resto a gente faz dando um clique lá no OpenShift e ele gera uma nova versão da aplicação. Isso aqui foi como que a gente implementou lá, como que era o fluxo deles. Então, por exemplo, os desenvolvedores da software house, eles tinham que comitar no GitLab, o GitLab disparava uma webhook ali no GitLab CI, que é local, a gente sabe que o GitLab CI roda local basicamente, onde ele fazia a instalação das dependências, rodava os testes unitários e fazia o deploy da aplicação em um ambiente chamado preview, que era basicamente o ambiente de desenvolvimento deles ali. Então, qualquer nova versão sai nesse preview e aí nesse preview vai uma pessoa de qualidade, manualmente, testa, para ver se aquela nova versão atende os requisitos de negócio dele. Se ela está sendo usável, se ele consegue achar os botões de maneira fácil, ou se, por exemplo, o que funcionava antes continua funcionando nessa nova versão, porque pode acontecer também. Então, se ele aprova essa nova versão, que foi deployada no ambiente preview, ela vai para um ambiente chamado staging, onde a equipe de negócios vai fazer uma segunda validação. Onde, por exemplo, eles vão ver se aquele mesmo boleto aparece em diferentes bancos, vão testar se as integrações estão funcionando, se atende todos os requisitos ali do negócio da empresa. E aí, se passou ali nos testes dele, eles abrem uma RDM, uma requisição de mudança, para fazer o deploy em produção e sandbox. O sandbox, basicamente, ele é uma produção, é exatamente a mesma versão, só que é onde o desenvolvedor pode quebrar. Então, ele pode gerar um token, vai testar todas as integrações lá do TOTUS, de qualquer que seja o RP que ele usa interno na empresa, e uma vez que tudo funcionou, ele simplesmente muda a URL e vai para o ambiente de produção. Então, é exatamente a mesma versão ali da aplicação. E aí, cada um desses ambientes, todos eles rodam dentro do mesmo OpenShift. Então, a gente simplesmente criou projetos diferentes, que são equivalentes ao namespace do Kubernetes, e aí, cada um deles roda em uma infraestrutura diferente. O OpenShift, ele tem um recurso onde eu posso colocar as régions e as zonas, então, eu posso ter, por exemplo, uma região chamada Brasil e uma zona chamada São Paulo, ou ao contrário também, depende da organização que a gente quiser fazer. A gente definiu tudo isso, e aí, qual que foi o resultado que a gente teve? Toda a infraestrutura deles foi migrada, não mudou absolutamente nada para a software house que trabalhava com eles e o deploy ficou ainda mais fácil, porque a própria equipe de negócio ali, de qualidade, eles podem ir no OpenShift e clicar no botão chamado deploy para mandar isso para os outros ambientes. E aí, só no caso de produção, que era a equipe de infraestrutura que teria que tomar conta disso. Bom, agora, indo para a parte prática, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer um deploy ali no OpenShift. E aí, eu vou fazer isso de basicamente duas aplicações. Uma delas é uma aplicação em Python, que é uma aplicação interpretada, e a segunda é uma aplicação em Go. Porque, por exemplo, a gente faz em Python, é muito simples, não tem compilação, essas coisas assim. E aí, em Go, como é uma linguagem compilada, eu queria mostrar que o processo pode ser diferente. E aí, existem várias formas de fazer deploy também, sendo uma delas pode ser feita totalmente via interface ou pode ser feita via linha de comando também. Bom, então, aqui no navegador, eu já deixei aqui o meu OpenShift aberto, essa daqui é a última versão estável que ele saiu, acho que é 3.6. E aqui do lado, eu tenho o meu catálogo. O que são esses catálogos? São templates de coisas que eu posso utilizar. Então, por exemplo, eu posso fazer o deploy de uma aplicação em Java, utilizando Wildfly, posso fazer em Ruby, aí por trás ele vai utilizar um servidor do próprio Ruby chamado Puma, posso fazer em Python também, que ele vai utilizar o WSGI, em PHP ele vai usar o Apache, tem o PerNode, o Endinex, o .NET, e aí isso aqui eu posso criar também. Existe um projeto desse também que a gente fez para um banco público, onde eles precisavam utilizar o JBoss, versão EAP, que é o JBoss pago da Red Hat, e aí isso não teria pronto aqui porque eles estavam usando a versão Origin do OpenShift. Então, o que a gente fez? Criou um botãozinho desses aqui para eles fazerem os deploys das aplicações dentro do OpenShift, utilizando a versão Enterprise do JBoss. Então, a gente pode simplesmente clicar aqui em Import, colocar um YAM, e ele vai criar um botãozinho desse aqui para a gente. Bom, aqui do lado eu tenho os projetos, esse aqui é o meu período de produção, tem algumas aplicações já rodando, e aí eu vou criar um novo projeto chamado Feasley, por exemplo. Certo? Criar aqui o meu projeto, e aí se eu vier aqui do lado eu poderia, por exemplo, nesse Membership, definir quais são os usuários e grupos ali de Audap via interface que podem ter acesso a esse projeto. E aí, assim o cara logar, ele já cai aqui direto sem ter acesso às outras coisas. Bom, eu posso vir aqui em cima, em add to project, Browse Catalog, e aí eu tenho aqui, por exemplo, Python. Aqui ele dá um exemplo de código fonte de uma aplicação em Django que eu poderia executar. Vou dar um next. Então, aonde que eu vou fazer o deploy desse Python? no meu projeto, chamado Feasley. Qual que vai ser a versão do Python que eu vou utilizar? Posso utilizar a 3.6, nome da minha aplicação, Python, Feasley. E aqui embaixo, eu simplesmente pego o link do meu repositório do GitHub e coloco aqui. Pode ser GitLab, tanto faz, desde que use o protocolo Git. Pode ser até o VSTS, por exemplo. Beleza, tem aqui um repositório Python OpenShift. Esse repositório é uma aplicação em Flask. Lá no exemplo, ele estava dando um Django, mas eu vou utilizar um Flask. Colo isso aqui, e aí eu vou vir em Advanced Options, para ele me mostrar outras opções ali que não aparecem. Então, por exemplo, por padrão, ele vai utilizar a branch master do meu projeto, mas eu não quero utilizar essa branch, vou colocar uma branch chamada Upload. Aqui é o contexto que ele pode utilizar, posso pegar uma subpasta lá dentro do meu repositório para ele clonar, sem clonar a raiz direto. O Search Secret, se tivesse autenticação, eu poderia cadastrar aqui também, como está público no meu GitHub, não vou colocar nada, mas seria só vir aqui em Create Secret e adicionar as credenciais de acesso ou a chave de SSH. Bom, em Host Name, tem o Create Route aqui para a aplicação, que é basicamente o DNS que vai responder para essa aplicação. Então, eu vou colocar python.forlinux.com.br E aqui é a rota para onde ele vai apontar, por exemplo, um barra hello, barra index, alguma coisa assim, mas eu vou deixar vazio aqui que é a raiz mesmo. O Target Port, que é, por exemplo, o OpenShift, ele sempre vai receber nas portas 80 ou 443 por padrão e aí isso vai ser redirecionado para alguma outra porta do meu container. Então, qual que é essa porta? Eu defino aqui no meu service que, por padrão, para esse template em Python, é 8080, mas poderia ser qualquer outra porta. Não tem nenhum problema em cima disso. Por exemplo, o Flask, por padrão, ele roda na porta 5000. Então, eu poderia fazer um service aqui que aponta direto para a porta 5000 e ele também vai funcionar. Se eu quiser obrigar ele a utilizar HTTPS, eu ponho aqui Security Route e Secure Traffic Redirect e aí ele automaticamente vai redirecionar da porta 80 para 443 e forçar o HTTPS. Bom, vou deixar desmarcado que eu quero utilizar só o HTTPS mesmo. aqui, se eu quisesse definir algumas variáveis de ambiente, eu já poderia ter colocado aqui. Isso é muito comum quando a gente trabalha com containers, porque quando a gente trabalha com containers, exige aquele 12-factor app. Acho que a maioria ele deve conhecer que ele fala que você deve externalizar as configurações da aplicação em variáveis de ambiente. Então, eu poderia, por exemplo, colocar a string de conexão com o banco, o usuário, a senha, o banco que eu quero utilizar ou, por exemplo, uma string de conexão com o RaptMQ, qualquer coisa do tipo, como variáveis de ambiente. E aqui tem algumas configurações daquele deployment config que eu falei lá nos slides. Então, por exemplo, quando que ele vai fazer um auto-deploy? Quando uma nova imagem foi disponibilizada, ela estiver disponível, então eu estava usando o CentOS 6 para fazer o deploy da minha aplicação. Esse é o CentOS 7. Então, eu atualizo essa imagem, comito lá como CentOS 7 e automaticamente ele vai fazer um deploy da minha aplicação que já está em execução. E aqui ele tem o Deployment Configuration Changes. O que é isso? Eu posso definir, por exemplo, que por padrão, a minha aplicação vai rodar com uma réplica. Vai ter só um container. Se eu mudar o meu Deployment Config para ele começar já com quatro réplicas, por exemplo, ele já vai rodar um novo deploy a partir do momento que ele detectar que essa alteração foi configurada. Aqui outras variáveis de ambiente que eu poderia colocar. e aqui a estratégia de escalabilidade. Ela pode ser manual, pode ser automática, o número de réplicas aqui. Vou deixar manual por enquanto, então eu vou startar com uma réplica. E aqui alguns recursos que eu poderia limitar também, entre CPU, memória, então todos os parâmetros que a gente tem no Docker, que a gente pode passar a viagem de comando, dá para passar por aqui também. Inclusive as labels. Bom, vou rodar um Create. E aí, beleza. Ele falou que a aplicação Python Fizzle já foi criada. E aqui embaixo, ele já começou a rodar uma build. Vou mostrar o log. Então, por exemplo, ele já começou a rodar. Ele já começou a rodar aqui, ele foi lá no meu repositório. Viu aqui o meu último commit. Ele está instalando a aplicação aqui do código fonte, detectou que era um Python. Então ele viu que tinha um flask aqui no requirements.txt. como que ele sabe isso? Porque na raiz da minha aplicação existe um app.py. Então ele fala assim, se existe isso, é porque é uma aplicação em Python. E aí, a partir disso, ele já vai e faz todo o resto ali que ele tem que fazer. Certo? Ele instala as dependências. E aqui é a parte, por exemplo, onde ele pega essa imagem da minha aplicação junta com a imagem base e vai gerar uma nova imagem chamada Python Fizzle aqui na versão Latest. E aí ele faz o push para o registro interno. Então se eu vier em Overview, eu já tenho aqui, por exemplo, um pod em execução. Seria o meu container dessa aplicação rodando e se eu clicar aqui, foi feito o deploy da minha aplicação. Então basicamente eu não tive que fazer nada. Eu só tive que codar, seguir os padrões que o OpenShift me estabelece e fazer o deploy dessa aplicação. E aí se eu tiver que escalar esse ambiente, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e colocar quatro réplicas. E aí a quantidade de nodes lá ele vai distribuir e essa aplicação vai funcionar. E aí o que eu acho mais legal desse cara? Se eu vier aqui em Edit, por exemplo, no meu deployment config, ele tem essa estratégia de deploy, o strategy type. Existe a Rolling, a Recreate e várias outras que eu posso criar. Por exemplo, um canal de deployment. eu poderia ter colocado aqui também. Geralmente eu falo só dessas duas. Qual que é a diferença da Rolling para a Recreate? A Rolling, você vai definir uma porcentagem dos seus containers que podem ficar disponíveis. Então eu coloquei quatro containers. 25% deles podem estar indisponíveis durante um deploy, ou seja, dos quatro ele vai matar um. Uma vez que esse subiu, ele vai matar o segundo. Se esse subiu, ele vai matar o terceiro até substituir os quatro containers. Se um deles falhar, ele falha o deploy e ele deixa a versão antiga em execução. O Recreate já é para aplicações mais críticas. Então, por exemplo, eu não posso deixar duas versões da minha aplicação rodando ao mesmo tempo. Então, imagina, você está navegando no aplicativo do banco, uma hora a tela está azul, quando você muda de tela ela está vermelha. E aí depois você volta e ela está azul de novo. Fica estranho. Será que foi invadido? Alguém está acessando a minha conta? O que aconteceu? Então, existem casos em que obrigatoriamente a sua aplicação tem que ficar indisponível. Você não pode ter duas versões rodando ao mesmo tempo. Se esse é o seu caso, você pode usar Recreate, que ele mata todos os containers e sobe todos de uma vez. Se você pode ter mais de uma versão rodando ao mesmo tempo, você pode utilizar a Rolling e ele vai fazer a substituição automática desses containers. Então, como que a gente sabe que isso funciona? Posso vir aqui em Builds. A minha Build já foi configurada para olhar aquele repositório. Então, se eu clicar em Start Build, o que ele vai fazer? Vai começar todo o processo de novo. Então, ele vai clonar a aplicação de novo, vai rodar as dependências, vai fazer uma nova imagem e a partir do momento que essa nova imagem for comitada no meu registro, for feito o push para lá, ele já começa a fazer o deploy. Foi bem rápido, mas geralmente demora mais um pouquinho. dava para a gente ver ele matando um container, depois criando o segundo, depois criando o terceiro, depois criando o quarto container. Acho que agora ele vai fazer isso devagarzinho. Então, dá para a gente ver que ele mantém uma versão e ele vai substituindo os pods até a nova versão ficar totalmente ali no ar. Então, se você pode ter duas versões da aplicação rodando ao mesmo tempo, a gente utiliza essa versão rolling ali de deploy. Então, basicamente foi tudo automático. Mas, e se eu quiser versionar tudo isso através de um git, ou se eu estiver utilizando uma versão compilada, uma coisa assim. Existe um comandinho chamado ac, que é o openshift command line. e aí eu posso gerenciar tudo isso, tudo que eu fiz pela interface através da linha de comando. Então, por exemplo, eu poderia ter dado um oc projects e ele vai me trazer todos os projetos que eu tenho criados ali. O que está selecionado é o fizzly e aí se eu der um oc get pods, por exemplo, ele vai me trazer quais são os containers ali que estão em execução para este projeto ali especificamente. Então, ele tem esses containers de build, por que aqui aparece 0 barra 1? Porque esses de build, eles são containers temporários que são criados para fazer essa junção da aplicação com a imagem. Então, ele vai pegar a imagem base, que vai ter esse sufixo aqui, build, vai colocar a aplicação lá dentro, uma vez que ele terminou, ele mata esse container e aí ele vai criar esses outros aqui, que são a minha aplicação em produção especificamente. Bom, aqui na minha tela inicial, eu não tenho nenhum template para uma aplicação em Go, então a gente pode criar. Para criar esse template, basicamente é um JSON, eu tenho um aqui chamado go traço template.json, que é basicamente objetos do Kubernetes, o OpenShift por baixo, ele utiliza o Kubernetes, a gente sabe que o Kubernetes tem vários objetos que a gente pode integrar todos eles, que vão gerar um template com uma série de coisas prontas, senão imagina, para cada coisa eu teria que criar um arquivinho, um objeto para o pod, um objeto para o meu build, um objeto para o meu deploy, um objeto para qualquer coisa que apareça lá no meio. Então, por exemplo, eu crio aqui um template, versão API V1, algumas descrições aqui, as labels e tal, e aí eu falo, por exemplo, que eu vou ter um service chamado Beagle OpenShift, esse Beagle é um framework para fazer aplicações web em Go, ele é equivalente ao Flask ali do Python, basicamente, muito bom de fazer as APIs. Aqui as portas para onde eu vou redirecionar, então, por exemplo, eu vou receber uma conexão da porta 8080 e vou mandar para 8080 do meu container. O seletor, esse seletor, ele sempre vai ser o nome da minha aplicação em execução, eu tenho um app, uma label chamada app, que eu tenho que vincular aqui. Eu tenho, por exemplo, a minha rota e aqui eu coloquei uma variável, um application domain. Então, eu tenho que passar uma variável chamada application domain, que vai ser exatamente essa rota que ele vai colocar aqui para eu poder acessar a aplicação. Então, é isso aqui que ele vai colocar dentro desse objeto ali, route. O image string, para se eu comitar uma imagem nova, ele vai fazer o deploy, o build config, que ele vai pegar do git, então, obrigatoriamente, eu vou passar ali uma URL, e aí tem mais uma série de informações aqui que a gente pode colocar. E aqui embaixo, eu tenho as variáveis. Lá em cima, eu coloquei o application source, e aqui são valores default que eu posso colocar para fazer o deploy de uma aplicação. Então, por padrão, eu já deixei configurado aqui no source repository URL, que ele vai olhar no meu GitHub e vai pegar a aplicação Go OpenShift. Isso pode ser alterado quando eu for rodar o comando em um app, que ele vai ler esse template e vai substituir essas variáveis. O source ref, qual vai ser a branch que eu vou querer, o contextdir, e aí todos aqueles esquemas. Então, aquele application domain que estava lá em cima no meu route, aquela variável, o valor padrão dela vai ser go.alissonmachado.com.br. E aí, se eu quisesse colocar alguma webhook, poderia ter colocado aqui também. Bom, para fazer o deploy dessa aplicação, como que a gente faz? Primeira coisa, vou logar aqui no meu OpenShift, passo ali a URL, aqui ele já tem de código direto porque eu já tinha logado antes, estava testando ali para andar para o programa D. Então, ele já está aqui no Fizzly, já está selecionado o projeto, mas eu poderia ter dado um create project via linha de comando também. E aí, para fazer o deploy da aplicação, eu vou rodar o comando OC, new app, OpenShift Client, nova aplicação, o template que eu vou utilizar, e aí o menos P é de parameter, então aquelas variáveis que eu tinha setado no meu template, o source repository URL, eu estou substituindo aqui para GitHub.alisson Machado, o Alisson M. Menezes aqui. Já estava como valor default, mas eu quis passar aqui um parâmetro para a gente ver como que é possível substituir isso. Bom, vou dar um Enter aqui, e ele já começa a fazer toda a criação. Se eu quiser acompanhar o deploy dessa aplicação, eu posso copiar esse comando, que é o OC logs menos F. Esse BC, no começo faz muita confusão, mas depois que a gente aprende que é build config e fica mais simples. Então, o BC é de build config e o DC é de deployment config. Então, a gente pode ver aqui que ele clonou, ele rodou um Dockerfile, basicamente, instalou as dependências aqui do Go e está gerando uma nova imagem já com a minha aplicação e execução lá dentro. E aí, se eu vier aqui na interface, ele já tem aqui BigGo OpenShift, tem aqui a minha rota, que por padrão ela já foi definida lá no meu template, já tem um container aqui em execução. Então, todos esses parâmetros aqui já foram definidos no meu template. E aí, se eu clicar nessa URL, já tem a minha aplicação em Go em execução. Então, qual que é o legal disso aqui? O mesmo repositório, ele pode ser tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para a equipe de operações. Então, o desenvolvimento vai desenvolver especificamente o produto e a operações, ela pode cuidar simplesmente desse arquivinho aqui chamado Dockerfile, onde eu tenho a versão da imagem que eu vou utilizar, o usuário que vai executar isso, aonde ele vai criar isso dentro do container e como que ele vai fazer para rodar essa aplicação. Então, eu usei aqui um binário chamado GoWrapper, por exemplo, e a gente faz a integração ali das duas equipes. Tudo de forma ágil, acho que foi bem rápido para fazer esses deploys e aí qualquer coisa que eu queira, por exemplo, escalar a aplicação ou modificar alguma coisa segue exatamente os mesmos parâmetros lá do Python. e aí o OpenShift tem todos os recursos de usar volumes persistentes, tudo que a gente faz no Docker normal ou no Kubernetes ele faz também. Só que assim, muita gente pergunta por que eu faço, por que eu uso o OpenShift ao invés de usar o Kubernetes, por exemplo. Eu acho que essa facilidade de fazer o deploys é uma grande vantagem, não ter que escrever Dockerfile, por exemplo, se é um Python ou Ruby ou um PHP, que são coisas mais simples e se é algo mais específico que eu tenho que compilar alguma coisa, eu posso fazer um Dockerfile e jogar dentro do repositório e ele roda isso automaticamente. Outra coisa, para convencer um diretor ou um gerente ou alguma coisa assim, esse dashboard aqui convence bastante. Quando você mostra ele fazendo um deploy ali, trocando as imagens, os containers matando 25%, o pessoal fala caramba, é isso que eu quero rodando ali dentro da empresa. Bom, voltando aqui para os slides, tinha ali essa demo e aí acabei faltando seis minutinhos basicamente que a gente pode abrir para perguntas. Cronometrado, hein? Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, acho que o que eu tinha para apresentar era isso, falei um pouquinho da história ali, mas gastei a maioria do tempo na parte prática, graças a Deus não deu erro. E aí fica seis minutos para a gente fazer perguntas a gente quiser fazer qualquer uma. como é que é seu nome? Pablo. O Pablo fez uma pergunta aqui, como que eu faço a comunicação entre projetos diferentes dentro do OpenShift? O OpenShift, ele tem uma rede interna dele, ele tem a Docker Network, que é a dos containers, que é aquela 1.7.2 que a gente tem, e tem a Cluster Network, que seria 10 alguma coisa, por padrão, mas pode ser mudado. Então, você pode utilizar esse IP interno, ou você pode utilizar o URL externo normal, que é uma conexão HTTP como qualquer outra. Então, você vai considerar, por exemplo, que a sua aplicação não está no OpenShift. Poderia ser esse caso, ou se, por exemplo, se é um caso de microservices, onde você tem um API Gator, que vai mandar lá para dentro, e a comunicação vai ser no IP interno, a gente tem aqui o Cluster IP, que é o que a gente usa. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Bom, está em algum lugar por aqui, tem que achar o botão, mas tem um Cluster IP que é o que a gente usa para fazer a comunicação interna, então ele não tem que sair de dentro do Cluster para se comunicar. Por que a gente usa o Cluster IP? Porque aí a gente não precisa se ligar para qual container que ele vai redirecionar a conexão. Era isso? A sua pergunta é a resposta. Alô? Alô? Gabriel, do Instituto Federal de Santa Catarina. A gente usa Kubernetes lá e sempre quando a gente quer apontar alguma URL para algum serviço, nós criamos um Ingress e aponta para o IP do nosso Cluster e o Ingress resolve isso. Eu queria que se tu pudesse explicar um pouco como é que o OpenShift faz isso por baixo com essa forma ali, se ele pode integrar com o DNS ou como é que ele faz exatamente ali. Então, é exatamente a mesma coisa, porque o OpenShift por baixo ele utiliza um Kubernetes. Então, por exemplo, eu poderia ter rodado um comando OC create service, definiu o Cluster IP, a porta que ele vai redirecionar e aí ele faz exatamente a mesma coisa. Qual que é a vantagem que eu acho ali do OpenShift, por exemplo? A gente faz clicando. Então, você simplesmente clica lá, create service, seleciona a porta e aí ele faz isso automático. Mas pode ser feito via linha de comando também. Tá, mas só para complementar, mas aí, por exemplo, ali tu botou lá essa URL, ele é go, alison.com.br, como é que ele fez para encaminhar essa... Ah, entendi, a parte do DNS que você está falando. Ah, então, o DNS, o próprio OpenShift, ele tem um container interno dele, quando você vai fazer o setup de um OpenShift, você tem que ter uma zona chamada infra. E aí, nessa zona, ele vai subir um container com o HProxy rodando. Então, o que ele faz? Dentro desse HProxy, ele já tem a integração, onde ele vai fazer o server name lá, do HProxy, redirecionando para o Cluster IP. Então, é isso que ele usa por baixo, um HProxy. Mas, existem outros recursos que você pode utilizar, por exemplo, o F5, ele pode fazer esse trabalho, de fazer um proxy, um Nginx, ou até mesmo o Kong, no caso de API Gators. Então, ele sobe um container, e aí, o próprio comando interage com esse container para criar o redirecionamento. Oi, você está rodando a versão Enterprise nesse momento aí? Não, o nosso é o Origin, a versão gratuita. Na For Linux lá, a gente não tem licença de nada, é tudo open source. Entendi. É porque eu estava olhando a precificação, a primeira opção seria gratuita, todas as outras são pagas, até mesmo a on-premises, que seria. Não sei se você já chegou a olhar como seria o preço, que geralmente a gente cobra, se a faixa. Qual seria o preço de um open source enterprise? No caso, só para on-premises, no caso. Então, da última vez que eu olhei, eu não tenho certeza, mas eu acho que estava mais ou menos 3 mil dólares por máquina no seu cluster. Era algo mais ou menos nessa faixa. Não tenho certeza, eu achei um link na internet lá e estava falando isso, mas não sei quanto custa. mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, acho que é isso. Bom, beleza. Obrigadão, Alison, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.